Eu quero fazer meus agradecimentos, né? Primeiro, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por me guiar nessa jornada, porque sem Ele eu nem estaria aqui hoje. Eu quero também expressar a minha profunda gratidão à minha mãe, Miria, ao meu pai, Paulo, que estão nos assistindo agora, inclusive, aos meus sobrinhos, Arthur e Ariely, minha irmã, Geice, que estão do meu lado. Minha família é a minha base e fonte de amor incondicional. Eu sou imensamente grata por tê-los ao meu lado, por estar me apoiando em tudo isso também. Também não poderia deixar de agradecer ao meu amor, ao Fábio Júnior, que ele é meu porto seguro, é meu confidente e tem estado ao meu lado também, com muito amor e meu coração transborda de gratidão por ter ele ao meu lado também. Eu também quero agradecer aos meus coordenadores de campanha e amigos que têm trabalhado incansavelmente ao meu lado, oferecendo apoio, orientação, amizade. Juntos, somos uma equipe unida. E cada um de vocês é parte fundamental desse processo. Acredito firmemente que, com a bênção de Deus e o apoio de todos vocês, alcançaremos a vitória. Cada gesto de apoio, cada palavra de encorajamento fortalece muito e me dá muita determinação em representá-los da melhor forma possível. Agradeço do fundo do meu coração a todos que acreditam em mim e no meu potencial. No dia 1º de outubro, conto com vocês para votar em mim com confiança, Jeane Batista, número 19. E juntos vamos trilhar um caminho de progresso e mudanças. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão assistindo e a todos que irão assistir futuramente. Minha gratidão é infinita pelo apoio sincero e pela fé em nossa jornada. Vote Jeane Batista, número 19, no dia 1º de outubro. Conto com todos vocês. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês.